Você deve estar se perguntando onde é que eu estou, numa capital brasileira ou numa cidade do litoral. Não é nada disso. Eu estou em Guarapuava mesmo, na Crestane Náutica, e vou trazer para vocês uma baita de uma novidade para os amantes da pesca esportiva e dos esportes aquáticos. A Crestane Peças e Serviços existe há 17 anos, mas a loja Náutica existe há um ano em Guarapuava. E o lançamento foi dessa lancha de luxo, a Crest Q290 SUV, de fabricação paranaense. Pode chamar uma fumaça, meu filho, agora é a hora! Nova Crest 290 SUV! Essa lancha Crest Q290 SUV, custa quanto? É, hoje a gente vai ter um preço especial nela aqui na empresa, né? Eu prefiro não falar o preço agora para todo mundo, mas nós teremos uma promoção bem bacana aqui, o pessoal vai gostar. Pode ter certeza que vai ter um preço bacana, superando as perspectivas de todo mundo. O lançamento reuniu clientes de Irati, Prudentópolis, Imbituva, Candói, Ponta Grossa e Guarapuava. E as vendas são para o Brasil inteiro. Esse público que a gente quer atingir é um público tanto família quanto pesca. Nós temos aqui na nossa região vários campeonatos conceituados, né? Santiago Pesta Esportiva é um dos maiores campeonatos de traíra do Brasil, né? É nós, a Crestane, apoia esse campeonato, né? Temos outros campeonatos aqui também que são muito fortes. É um barco que vai para o campeonato, terminou o campeonato, o cara pode levar a família dele passear. É um barco, família e pesca, unindo a família e a pescaria esportiva. E a Crestane não vende só para Guarapuava, só para a região, que a gente sabe que tem pessoas aqui de Ponta Grossa, Imbituva, Candói, Guarapuava. Vende para todo o Brasil. Hoje, a nossa empresa abrange muito fora, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem uma gama de clientes muito grande pelo Brasil afora, pelo trabalho que a gente faz, né? A gente vende o barco, a gente dá garantia, a gente presta assistência, né? Sem contar que a Crest hoje é uma das maiores empresas fabricantes de barco do ramo náutico que dá garantia estrutural do casco vitalícia. Ou seja, qualquer defeito de fabricação, entra em contato conosco ou com a Crest que você vai ser muito bem atendido. São motores de popa, quadriciclos e lanchas de vários modelos e tamanhos para você curtir esportes aquáticos e pesca esportiva com a família e com os amigos. Fora os barcos, as lanchas, tem os quadriciclos, tem também motores de popa. Toda a linha náutica, né? Off-road. Toda a linha náutica, toda a linha off-road, unindo pesca, unindo passeio off-road. A nossa linha de produtos da Usquarna, com a parte de corte de gramas também, né? A gente, nossos produtos da nossa empresa, eles unem tanto a pesca quanto o off-road, quanto a manutenção do teu jardim. Às vezes, tá lá no teu clube de pesca, tua grama tá alta. Tem muitas pessoas que gostam de relaxar cortando grama. Parece que não é verdade, mas muitos clientes nossos gostam de relaxar fazendo corte de grama. Então, a Cristiane tá aqui pra atender todo mundo nessa parte de off-road, trabalho e paciência. Tá certo. Obrigado pela entrevista. Valeu. Então, já sabe, precisa de uma lancha, ou de uma máquina de corte de grama, ou mesmo de um quadriciclo pra curtir com a família? Vocês já sabem, aqui em Guarapuava, na Cristiane Náutica. Presente do dia dos namorados, a mama Quest 296. Legenda Adriana Zanotto